Houve uma invasão da tropa do Urso numa comunidade dominada pelo TCP na Baixada. Fique até o final do vídeo, que contaremos tudinho o acontecimento deste último sábado. Antes. Querem receber notícias do Rio todos os dias? Deixa nos comentários, sim, eu quero. Ah sim, vamos continuar. Foi o seguinte. Neste sábado os traficantes do CV invadiram o Morro da Torre em Queimados, comunidade que era dominada pelo Terceiro Comando Puro. Na torre, era a ala do Peixão que dominava, conhecida como o Complexo de Israel. A tropa do Urso que comanda o Morro do São Simão, comunidade vizinha da torre, aproveitaram que o bonde do Peixão sofreu uma baixa no Parque Paulista em Duque de Caxias. No Parque Paulista pegaram o braço direito do Peixão, conhecido como Sombrão. Sombrão também participava do Morro da Torre em Queimados. Item mais. A polícia vem sufocando o TCP na Parada de Lucas e Cidade Alta. Com tudo isso, na madrugada deste domingo os traficantes do TCP tentaram retomar o Morro da Torre, mas não conseguiram. A comunidade da Torre amanheceu por CV na comunidade, mas a guerra não terminou. Vamos aguardar o resultado até o final.